Música Sejam bem-vindos ao programa Destaque, um programa produzido pela FGF TV e veiculado pelo canal Universitário de Fortaleza, no canal 14 da Multiplay. O programa Destaque recebe o professor Alisson Salatiek. Tudo bem, professor? Tudo bem. O professor Alisson é mestrando em Ensino da Saúde Pública, especialista em ativação de processos de mudança na formação superior de profissionais de saúde pela Fiocruz, é graduado em enfermagem pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza e atualmente é professor da mesma instituição na disciplina de saúde coletiva 1, também professor do curso profissionalizante em técnico de enfermagem e enfermeiro assistencial nos setores de emergência e posto pediátrico e atua principalmente nos seguintes temas, saúde da criança, saúde sexual e reprodutiva, saúde da família e adolescência. Atualmente, é responsável pelo Núcleo de Investigação de Saúde Sexual e Reprodutiva da FGF, Unicef. Professor, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Eu queria que a gente começasse explicando o que é o Unicef e o trabalho do Unicef. Bom, o Unicef, que é Núcleo de Investigação e Saúde Sexual e Reprodutiva, na verdade, ele nasceu de um projeto com um colegiado de professores, coordenado pelo professor Eugênio, que trabalhava justamente nessa linha de investigação e que ele acabou tendo esse projeto de tentar aliar o processo de ensino, pesquisa e extensão, trabalhando com atendimento para a comunidade. Então, o Unicef, ele vem como um núcleo de assistência mesmo e de pesquisa e de ensino. Então, a gente associa essas três linhas para o desenvolvimento do aluno, para o desenvolvimento da comunidade, no que a gente chama de uma comunidade saudável. Já que o Unicef é voltado para o tratamento com a comunidade, mas existe restrição de atendimento ou qualquer pessoa pode ter acesso ao Unicef? Não, o Unicef é atendido para todos. O foco principal é o atendimento para quem precisa. Quem tem alguma necessidade, que quer buscar alguma assistência na área de saúde sexual e reprodutiva, de maneira geral, ele acaba tendo a gente como um apoio. Não como para todas as intervenções. Ele tem a base de orientação e de alguns procedimentos na linha da saúde da mulher e do homem. Então, a gente tem esse apoio dentro da instituição, que é a instituição da faculdade, que está de portas abertas para alunos, para professores, para a comunidade. Tanto vizinha ou até mesmo um pouquinho distante, que tem a disponibilidade de vir fazer o atendimento aqui. Mas não é o mesmo atendimento que eles recebem em um posto de saúde? É, eles têm um atendimento da mesma forma, no princípio básico, de realização de prevenção, de realização de conduta, de realização de orientações, que está disponível na rede pública, na atenção de unidade básica de saúde. O que diferencia é que nós temos um ambiente que eu vou ter um professor, que eu vou ter um acadêmico do último semestre e que a gente está ali disponível para realizar o cuidado. O cuidado para esse paciente, voltado para a prevenção e dentre outros procedimentos que a gente faz lá. E os alunos que participam desse programa, como é que eles se sentem nessa pesquisa, nesse processo, desse atendimento? O interessante do NICER é porque os alunos conseguem fazer uma avaliação do que é que a gente tem na prática, disponível de equipamentos de saúde na prática, e o que é que a gente consegue desenvolver a nível da instituição aqui da faculdade. É uma separação de realidades, porque a gente sabe, aqui a gente tem um atendimento que tem os melhores equipamentos, que tem os melhores procedimentos. A gente tem um atendimento que dura em torno de meia hora a 45 minutos, enquanto na realidade da unidade básica de saúde, passa-se 5 a 10 minutos, no máximo, cada paciente. Mas isso também vai de contra a quantidade. Eu tenho 15 pacientes na unidade básica de saúde para atender, e aqui a gente tem 6 pacientes, geralmente, que chegam para a gente fazer esse atendimento. E como é a resposta da comunidade a esse atendimento diferencial? Pois é, essa resposta está sendo bem interessante, porque a nossa experiência que a gente está tendo é que, de início, quando a gente iniciou o programa, o projeto, a gente tinha uma certa resistência. As pessoas vinham e ficavam assim, né? Hoje, a gente não precisa mais fazer tanta informação, levar tanta informação para fora, porque os pacientes que estão vindo, aí eles já, eu vou trazer a minha filha, eu vou trazer a minha vizinha, pode vir a minha sogra, pode vir não sei quem. Então, assim, eles estão fazendo aquela propaganda boca a boca, né? Então, isso é que é legal. Então, isso está disseminando aqui nas redondezas da faculdade. A gente consegue fazer umas parcerias com algumas unidades básicas de saúde, que eles encaminham alguns pacientes de lá, que a princípio, alguns até vêm com certa resistência, mas depois eles gostam, né? Aí eles perguntam, e o resultado, né? E como é que a gente faz? E fica aqui, eu posso trazer outra pessoa? Então, isso traz para a gente como um sinal positivo, né? Que o serviço está sendo bom, que eles estão gostando. A palavra que mais chama a atenção da gente, né? A frase, na verdade, que mais chama a atenção é eles dizendo que eu nunca fui tão bem atendida aqui como estou sendo atendida agora, né? Eu nunca fiz uma prevenção tão boa como estou fazendo agora. Hoje eu saio com a prevenção, hoje eu sei que eu fui bem avaliada. Então, essas frases demonstram uma avaliação positiva da comunidade que está vindo, né? Isso desarma esse paciente? Ele se torna mais aberto? Ele conversa mais livremente, vamos dizer assim, com quem está atendendo, com quem está fazendo esse atendimento? É, a gente tem essa facilidade. Alguns pacientes, de início, eles têm uma certa resistência na questão de qualquer, como se fosse qualquer outra consulta, né? E com a maneira como a gente vai conduzindo a consulta, até porque são quase 45 minutos, né? Ali com o paciente examinando. Então, a gente avalia cabeça, a gente avalia pescoço, a gente avalia face, a gente avalia o paciente como um todo antes de ir para o procedimento em si. Antes a gente faz uma entrevista, uma conversa, a gente explica o que é o procedimento, como é que deve ser realizado, o que é o NICER, como é que ele foi construído. Então, assim, eles vão percebendo que ali é um ambiente que eles podem ter uma confiança, né? Como qualquer outra localidade. E aí a gente já passou por algumas realidades, por algumas situações de... De que teve que trabalhar bastante a confiança, o paciente teve confiança no que trouxe para a gente. Que, inclusive, depois teve que buscar outras pessoas, fazendo o que a gente chama de busca ativa desses pacientes, que tinham algumas contaminações. Então, esse trabalho de confiança está sendo bem realizado. Depois dessa consulta com o NICER, eles são encaminhados para um posto de saúde, algum médico? É assim. A rotina do NICER é da seguinte forma. Existem duas maneiras de você chegar ao NICER. Ou por conta própria, quando o paciente, ele vem, ele soube de alguém, ou alguém encaminhou ele, ou ele ouviu alguém falar e ele vai para o atendimento. Olha, eu estou aqui querendo saber como é que funciona o atendimento. Aí, tudo é realizado ali. A gente faz o procedimento, a gente encaminha um exame, a gente recebe o exame e dá para ele. Se caso a gente encontre uma necessidade de uma avaliação mais profunda, que a gente chama de coposcopia, por exemplo, na prevenção, que a gente identificou uma alteração no colo uterino, que precisa do ginecologista, aí a gente fecha uma parceria com as unidades de saúde, que a gente encaminha. Olha, a gente está encaminhando um paciente para vocês, a gente gostaria de saber qual a data melhor para que ele possa ser atendido. Então, o paciente já sai com uma data previamente estabelecida para que ele possa ser atendido ali. Ou quando ele vem encaminhado por um posto. Quando é encaminhado pelo posto, aí o que acontece? A gente só faz o procedimento. A gente colhe esse paciente, a gente avalia esse paciente, a gente examina, e aí até o exame a gente encaminha para a unidade e a unidade fica responsável por entregar o resultado para esse paciente. E o paciente fica ciente disso. E como é que é feito esse acompanhamento desse paciente depois dessa primeira consulta dele? Ou então depois que ele vem, encaminhado do posto, vocês continuam esse acompanhamento? É assim, a consulta, por exemplo, da prevenção, que é o que a gente mais realiza lá no Unicef. A gente solicita que o paciente venha anualmente. Ou de seis meses, se caso, a gente encontrar alguma alteração necessária. De que ele precise vir para a gente dar uma revisada. Ou até mesmo uma necessidade de tratamento mais próximo, de 15 dias e assim por diante. A gente faz um cadastro, a gente tem um cadastro com o nome do paciente, o endereço e o telefone. Então ali a gente fica com as informações desse paciente. E toda vida que a gente percebe que esse paciente, ele já está há muito tempo distante da gente, que ele não está vindo, a gente liga para saber. Ou se ele já fez a prevenção em uma outra unidade. Ou se é porque ele está com algum compromisso, que está impedindo de ele chegar até o Unicef. E aí isso, às vezes, acaba fazendo com que o paciente volte a fazer o exame um ano depois. Como o Unicef está com mais ou menos dois anos e meio, Então a gente ainda está caminhando com esse tipo de assistência. E essas consultas, esses pacientes, eles fornecem dados à Unicef, que também é uma unidade de pesquisa. E que pesquisas são desenvolvidas pelo Unicef? A pesquisa de início, a gente vê a questão de trabalho com a importância da educação ativa. Diante desse paciente, como é que estão sendo desenvolvidas essas educações em saúde. Uma busca ativa desses pacientes, como é que funciona, o que é que isso vem validar ou não. O conhecimento prévio desses pacientes que chegam até nós. O que é que eles sabem, por exemplo, sobre a importância da prevenção. Então, isso também é um tipo de pesquisa que a gente está realizando. Então, a nossa pesquisa ainda é uma pesquisa não de intervenção direta, de procedimento. Ela é mais uma pesquisa mais social, de comportamento, de percepção, de entendimento. Então, a nossa pesquisa ainda está muito voltada para esse aspecto social, do que mais essa pesquisa mais de laboratório. E como é que sai esse profissional de saúde que participa desse programa? As nossas experiências que a gente tem observado, o que a gente tem identificado é que os alunos, na sua formação, eles conseguem se sentir mais confiantes como um futuro enfermeiro dentro de uma assistência da atenção primária. Porque o NICEL abre um espaço para que o aluno tenha uma liberdade maior de intervenção e de conduta. claro, sempre sobre a supervisão do professor, que no caso sou eu que estou lá. Então, a gente deixa livre, ele tem todos os equipamentos necessários ali e ali eles acabam desenvolvendo coisas que o Ministério da Saúde solicita que ele venha desenvolver e ele consegue aplicar na realidade. E o interessante é porque ele consegue, voltando àquela pergunta anterior, ele consegue visualizar o que ele tem de dificuldade na unidade básica de saúde e o que ele pode ter como potencialidade se ele tiver um equipamento ou um local que favoreça todas as possíveis ações imagináveis que o Ministério da Saúde solicita. Então, ele consegue trabalhar nas duas áreas. Ele consegue trabalhar em uma realidade que tenha suas delimitações, suas situações limites e ele consegue trabalhar também em realidades que vão favorecer todos os procedimentos possíveis e imagináveis. Sobre a questão da prevenção, quais foram as atividades que o NICEL preparou quando do mês de outubro, que foi o mês rosa, né? O mês de outubro rosa. Nesse período, a gente trabalha junto, porque o NICEL é associado com o Supervisionado 1, que é o penúltimo semestre dos alunos da graduação de enfermagem. Então, durante esse período do outubro rosa, os alunos se empenharam ao desenvolvimento de conscientização, tanto da comunidade acadêmica, quanto da comunidade fora, nas unidades básicas de saúde, sobre a importância desse outubro rosa. O que é que significava esse outubro rosa? Sobre a importância do autoexame da mama e sobre a importância do exame ginecológico. Então, a gente trabalhou muito nesse princípio mesmo de fazer o mutirão de conscientização sobre o autoexame da mama, que a mulher, para fazê-la detecção precoce, né? Visto que ela pode fazer isso uma vez ao mês, né? E de conhecer melhor a sua mama e da importância de ela ir à unidade básica de saúde quando ela detectar alguma alteração, né? Além disso, de ela ter a ciência que ela precisa cuidar do seu corpo, né? Porque a mulher, ela tem muito disso. Ela cuida de todo mundo e ela cuida menos de si. Ela cuida de lado, né? Então, com o outubro rosa, a gente conseguiu também conscientizar essa importância da mulher, que a mulher, antes de ela cuidar de alguém, ela precisa cuidar de si própria, né? E a saúde, ela está em todos os campos, né? Em todos os lados, em todas as situações e que ela precisa ter isso bem focado na mente dela. O seu trabalho já que é voltado para a prevenção, tendo essas atividades que vocês realizaram, vocês percebem um aumento da procura da mulher para esse tratamento e para a descoberta desse câncer, se ela tem ou não, tanto do câncer de mama como do câncer do colo de útero, tem aumentado? A cobertura da assistência de saúde, de maneira geral, tem aumentado. A procura também tem aumentado. Mas a gente ainda não tem tido bons resultados, de maneira geral, no câncer de colo do útero e do câncer de mama. Apesar da conscientização, apesar dessas mulheres estarem indo às unidades de saúde, inclusive até o próprio NICER, buscando, se examinando, tendo ali, né? A gente tem um aumento ainda muito intenso da mortalidade dessas mulheres por câncer de mama, por câncer do colo de uterino. O que pode estar associando a isso? Muitas vezes, as mulheres que vão, elas não buscam o resultado, que isso é um problema grave, que a gente tem que correr atrás delas, muitas vezes, olha, você tem que vir, porque a gente encontrou alguma alteração, está aqui no exame, que você tem que se tratar. Muitas vezes, essas mulheres, elas mudam de um canto para o outro, principalmente das periferias, né? E a gente, às vezes, encontra dificuldade de encontrá-las, né? Porque muda de número, porque não deu a localidade da sua residência próxima, porque, muitas vezes, nas unidades de saúde, eles pegam endereços de parentes para que possam, ou de conhecidos, para que possam ter uma assistência mais rápida, porque no posto onde ela estava indo buscar, ela não conseguia essa assistência. Então, isso acaba trazendo um grande problema, que acaba resultando na situação de mortalidade para o câncer do colo do útero ou câncer de mama, né? Dentre outros fatores também associados. Então, fatores sociais também, que a gente também leva em consideração. Mas, agora a gente está no mês de novembro, que é o mês azul, que 17 de novembro é o dia mundial da luta contra o câncer de próstata, que é o câncer que dá em homens. E eu fiz algumas pesquisas e vi que o câncer de próstata mata muito mais do que o câncer de mama. E o Instituto do Câncer apontou que só em 2014 já foram 68 mil casos de homens com câncer de próstata. Esse alerta, esse mês voltado para esse homem, que às vezes, que levam, conduzem até com um bom humor, que tem um mês do bigode, que é para mostrar para o homem que a facilidade de ir ao médico, isso tem aumentado a ida do homem ao médico à procura de saber se ele tem ou não esse câncer? Então, o grande problema com relação ao homem na busca da medicina tem uma questão cultural muito forte. Nós, homens, somos criados a ser muito resistentes. Então, assim, o homem que é homem aguenta tudo, então ele não se queixa de muita coisa. Então, quando a gente vê um homem se queixando de alguma coisa, a gente, opa, a coisa está muito séria. Além disso, o homem tem um certo receio de encontrar determinados diagnósticos. Por essa ausência de ir ao médico, por essa ausência cultural de se resistir o máximo possível, ele tem muito medo de ter o diagnóstico de doenças até simples, que a gente encontra hoje muito comum na sociedade, como hipertensão e diabetes, até doenças mais sérias como essa do câncer da próstata. Então, essa busca para o médico ainda está sendo de muita resistência, principalmente por conta de que, se eu for, eu posso ter o diagnóstico. E, se eu ter o diagnóstico, como é que vai ficar a minha vida? O homem tem esse pensamento ainda da responsabilidade pelo sustento da família? Da família. Então, por isso que cria essa resistência. Ou, que seria a minha próxima pergunta, em relação a como é feito o diagnóstico do câncer? Tem os dois fatores. Tanto a questão de que, eu adoecendo, eu posso ter problemas mais sérios com relação à minha família, mas isso é uma falsa ilusão que passa pela cabeça, pela nossa cabeça, porque, se eu não me cuidar, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter problemas mais sérios. Então, com relação ao exame, como é que é feito? O exame deve ser feito de duas formas, que é através do TOC, do TOC anal, em uma unidade básica de saúde, com um profissional previamente treinado. Ele consegue desenvolver esse procedimento. É um procedimento desconfortável, mas não doloroso. E, além desse, a gente tem o PSA, que é um exame sanguíneo, que faz uma avaliação do antígeno da questão da próstata. Qual o grande problema? Hoje, todo mundo busca o PSA, que é o exame sanguíneo. Mais fácil, né? Muito mais tranquilo, né? Só que o PSA, ele não é um procedimento que deve ser isolado. Ele deve sempre estar acompanhado do TOC. Na verdade, o TOC, ele é o principal procedimento para o diagnóstico do câncer. Mesmo com a realização dessa tecnologia, que tenta aliviar um pouco a questão para o homem, cultural, de dificuldade e tudo mais, o PSA, ele não pode ser um diagnóstico utilizado como procedimento de diagnóstico. Para que eu possa ter o diagnóstico fechado, que ele não tem nenhum tipo de alteração, eu associo sempre o exame sanguíneo, que é o PSA, mais o exame do TOC, que deve ocorrer aos 50 anos. A partir dos 50 anos, esses homens, eles já devem estar se caminhando para esse processo. Então, o câncer, ele tem uma relação direta com a idade, o câncer de próstata? Tem. Em torno de mais ou menos 3 quartos da totalidade dos homens, o câncer, ele acaba sendo desenvolvido depois dos 65 anos. Então, assim, nas investigações, nas pesquisas, mostram isso. Que 3 quartos dos homens que têm desenvolvido o câncer, depois dos 65. Por isso que o Ministério da Saúde, juntamente com os outros órgãos responsáveis por esse setor, eles aconselham que a partir dos 50 anos, o homem, ele começa a procurar a realização desse exame. Professor, eu queria muito agradecer a sua presença e os esclarecimentos sobre o Unicé, sobre o câncer, a prevenção. E eu queria que você desse uma palavra de incentivo para as pessoas que elas procurassem o Unicé e tratassem de impossível tratamento para câncer. O que eu tenho a falar é que o Unicé, ele é um ambiente aberto e favorável para todos. E que a utilização desse equipamento, ele é mais um equipamento de saúde. Então, assim, às vezes a gente reclama muito. Falta profissional, falta oportunidades na minha unidade básica de saúde. Então, o Unicé, ele vem com essa proposta de não tentar substituir, mas tentar acrescentar uma possibilidade a mais para essa comunidade estar sendo atendida em um atendimento de qualidade. Não porque venha ser eu que esteja fazendo, mas por ser um foco de ensino. Então, como a gente busca formar profissionais de qualidade, automaticamente a gente busca desenvolver uma assistência de qualidade. É como eu disse, é um atendimento para todos, homens, mulheres, independente da idade, independente de qual seja a dúvida. Às vezes é só uma conversa que quer. A gente está lá aberto para isso. Nosso funcionamento, ele acontece dia, nesse semestre, de terças e quintas-feiras, de 8 às 11 horas. Então, pode procurar a gente. A gente fica ali ao lado da cantina da faculdade. Então, só procurando a gente, a gente já está ali. É um local que tem uma descrição, que a pessoa pode ficar tranquila, que não vai ter nenhuma infração ética nem nada, e que fique à vontade para nos procurar. Pessoal, muito obrigada. Obrigada. E eu espero vocês no próximo programa de destaque, um programa produzido pela FGF TV e veiculado pelo canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.